E salve pessoal, eu sou o Rogério Pinheiro, seja bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso canal. Estamos começando agora mais um vídeo e nós vamos mostrar no vídeo de hoje, inquilino entrando, inquilino saindo. Como ficaram as kitnets, quer dizer, como ficou a kitnet, porque é somente uma kitnet, né? Vou mostrar apenas uma porque as outras kitnets aqui desse meu primeiro prédio de kitnet, graças a Deus, estão ainda todas alugadas, pessoal. Mas, para você pessoal que está assistindo pela primeira vez aqui, esse nosso canal, não sabe qual o assunto que nós tratamos aqui no canal, quero dizer para vocês que nós falamos aqui sobre kitnets. Incentivamos a você a investir em kitnets, a ter a sua renda passiva através de kitnets. É isso mesmo, nós falamos de tudo. Falamos como você tem que fazer, desde o contrato, do terreno, do pedreiro, até o aluguel, até o contador e tudo, pessoal. Falamos tudo aqui. Então, se você procura uma forma de investir o seu dinheiro, se você procura uma forma de ter renda passiva sem trabalhar. Renda passiva é isso. Para você que não sabe o que é renda passiva, renda passiva é você estar quietinho e aquilo que você investiu trabalha para você e você só vai lá no final do mês e recebe aquele valor conforme combinado, que no caso seria o seu aluguel. Ok, pessoal? Então, assim, já quero pedir para você se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Quero pedir para você também no final do vídeo deixar o seu like ou dislike se você gostou ou não gostou e principalmente o seu comentário que é muito importante. Ok, pessoal? Então, vamos lá? Vamos lá ver como é que ficou a kitnets. Será que ela está toda quebrada? Ou será que o cara cumpriu o contrato certinho? Será que o meu contrato funcionou? Vou mostrar isso tudo para vocês agora. Quer ver junto comigo? Então, bora para o vídeo. Então, pessoal, vou começar aqui já mostrando essa área aqui. Essa aqui é uma área comum que eu tenho, ó. Onde fica... São cinco tanques, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Essa área aqui, pessoal, ali é tecida para os apartamentos. Essa área aqui, pessoal, é uma área que eu uso para o cara guardar alguma coisa. Para o cara... Aqui tem os varal aqui. O cara lavar uma poltrona, lavar, sei lá, né? Algum problema que deu. Aí ele tem um espaço aqui, ó. Que ele pode estar fazendo isso. Hoje está chovendo muito. Está vendo, pessoal? Chovendo demais. Mas olha só. Olha como é que são as coisas. O cara botou a máquina. Esse aqui já é o inquilino que saiu, ó. Colocou a máquina aqui, ó. Ele meio que arrancou na hora que foi puxar a sua máquina. E estragou aqui as tomadas, né? Então, eu vou ter que já começar a ver isso. Aqui era o tanque dele, ó. Água perfeitamente. Tudo certinho. Então, pessoal, dando aqui um take geral aqui para você ver. Ok? Esse é o espaço de área comum. Onde cada morador tem o seu próprio tanque para lavar as suas roupas, ok? Então, vamos seguindo direto até o teu apartamento. Lembrando que isso aqui é o último. Último andar, pessoal. Eu vou mostrar para vocês agora aqui, ó. Como hoje está chovendo muito, pessoal, ó. Começou a vazar a água. Então, nós vamos descer aqui. Aqui, ó. Olha como é. Kitnet. Só lembrando aqui, pessoal. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui. Aproveitar que eu estou aqui fazendo esse vídeo. Aqui, pessoal, ó. Hidrômetro individual para a água. Então, cada pessoa tem o seu, né? O quinto está aqui dentro, aqui na parte de dentro. Porque a água foi o jeito que a gente achou. E aqui, ó. Você desliga caso isso acontecer alguma coisa dentro da kitnet. Para você pegar e não tem um problema. Estou continuando aqui, pessoal. Essa aqui é a visão. Tá vendo? Essa aqui é o apartamento. Aqui é o apartamento. Aqui é mais essa visão aqui, pessoal. Aqui é o segundo andar. E aqui é o primeiro andar onde nós vamos agora. Onde o inquilino acabou de sair, pessoal. É esse aqui, pessoal. Só lembrando que ali é a porta. Ó. Entra o portão lá. Você vem. Sobe e vai lá para cima para os outros apartamentos. Então, nós vamos entrar aqui agora. Vamos ver como é que ficou a kitnet. Essa é a kitnet. Estamos entrando. Logo quando nós entramos, aqui tem o banheiro. Aqui tem o banheiro, pessoal. E aí, já caiu até lá. Aqui tem a menina. Al menos chegou agora. Já está a gente que está aqui. Menino 101 chegou agora. Deixa eu mostrar aqui de novo, pessoal. Aqui é o banheiro. Está vendo? Isso. Vaso bacaninha. Tudo certinho. Olha o tamanho aqui do chuveiro. O chuveiro bacana que a gente coloca. Todo um acabamento bacana. Vou mostrar ele todinho, pessoal. E depois eu venho fazer todo o release para você. Esse apartamento aqui, pessoal. Eu alugo ele a R$650,00. Olha. Isso aqui é porque já tem uma moradora chegando aqui. Né? E ela estava com muita pressa para mudar. E ela não deixou nem eu fazer. Ajeitar o que eu precisava ajeitar. Eu piso um porcelanato. Está vendo? Como eu sempre falo para vocês. Pessoal, olha. E vou mostrar aqui, olha. Como que é? Apartamento, olha. Uma vidraça bonita de frente aí, olha. Luz natural. Aqui é a rua, né? Pessoal, dá para vir para lá. Dá para vir para cá. Uma boa. E essa é a visão do apartamento também que você tem aqui, olha. 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 Entendeu? Então, essa é a visão. Então, agora, pessoal. Vou mostrar para vocês, olha. Algumas coisas que ele deixou. Olha o que é que ele deixou, olha. Isso aqui, olha. Está vendo, olha. Isso aqui. Ele tentou dar uma enganadinha aqui para melhorar aqui. Isso aqui, no caso, como eu estou falando, pessoal. Ele, ele era para deixar. Não era para ter feito isso, né? Então, vamos lá. Do lado de cá, olha. Não tem nada. Tudo certinho. Aqui dentro, pessoal. Aqui dentro. Ele furou aqui as paredes, né? Ali em cima também. Olha. Dá para você ver que ele furou aqui, olha. Colocou um prego ali. Furou ali também. E... Olha. Deu uma quebradinha aqui. Eu acho que não move alguma coisa assim. Está vendo, pessoal? Aqui, olha. Tudo perfeitinho. Sem nenhum problema. Vamos lá. Aqui. Furou aqui também. Furou aqui. E, pessoal. E olhando assim, né? Tudo perfeitinho. Tudo certinho. Deixa eu fechar essa porta aqui. Para ficar melhor, né? Só que aqui dentro do banheiro, o que aconteceu? Olha. Não sei se quebrou e ele arrancou. Ou se ele levou embora, olha. Aqui nós temos... Esse aqui nós tínhamos colocado. E aqui também nós tínhamos colocado, pessoal. Isso aqui para a pessoa colocar uma toalha, né? E aqui, no caso aqui, pessoal. Para a pessoa... É colocar qualquer produto. Uma pasta de dente. Alguma coisa assim. Que também não está mais aqui. Está vendo aí, pessoal? Aqui eu tenho mais um aqui. Mais um. Aquele furou. Tal. Para botar quadra. Alguma coisa desse tipo. O restante... Você percebe que se assim... Que a pintura ficou boa, né? Ele ainda manteve uma boa pintura. E entregou o apartamento. Assim, considerando que está em boas condições. Então, pessoal, vocês conseguiram observar aí a força do contrato? Como é importante você ter um bom contrato? Porque no contrato ali, na promissória que ele assina, Ele se compromete, sabendo que eu posso ir na justiça atrás dele, para cobrar posteriormente aquela água que ele deixou, foi embora e ainda não acertou a água. Aquela energia que ele ainda não acertou, por quê? Porque muitas vezes o talão chega posteriormente, chega uns dias depois, alguma coisa desse tipo. Ou qualquer outra coisa que ele venha quebrar aqui no apartamento. Como é o caso do jeito que eu mostrei. Só que assim, considerando tudo, eu acho que é uma questão muito pouca para ir correr atrás, né? Eu acho que isso aí você consegue realmente ir lá e dar uma ajeitadinha, não paga nada por isso. Então, eu não vou atrás de justiça ou qualquer coisa desse tipo, por causa pessoal de um valor tão irrisório como esse. Então, assim, isso é importante você também ter essa noção de saber o quê? Pô, você vai ficar esquentando o caminho, daqui a pouco eu sou a kitnet, cara. Você não vai ter paciência para nada mais, porque tudo que você vai tentar fazer, você teoricamente vai buscar aí seu direito, alguma coisa assim. E aí, você não vai ter mais paciência para nada, você já não vai conseguir mais, como é que eu posso dizer assim, ter um bom convívio, melhor dizendo assim, daquilo que você faz. Você fala, nossa, não vale a pena, enche o saco, toda hora você tem que fazer isso. Então, tem coisas que você precisa relevar. E essa é uma coisa que eu relevo muito. Eu relevo muito esse fator de uma coisinha aqui. Coloca ali um contrato, para o camarada pensar assim, poxa, tal, né? Então, por exemplo, se eu for somar lá em cima das máquinas, aquelas duas tomadas que ele estragou, como eu mostrei aqui no vídeo, e esses buraquinhos aqui, e ali no banheiro, que pode ter quebrado, talvez o cara me esbarrou ali, quebrou, e eu não vou cobrar. O cara ficou aqui muito tempo comigo, ficou mais de um ano comigo. Então, assim, é uma situação. Virou um amigo também, e é uma situação assim que não vale a pena você ir buscar. Até porque as portas para esse tipo de cliente, esse tipo de inquilino, estarão sempre abertas aqui no nosso condomínio, no prédio de kitnets, ok? Então, pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo e entendido a força do nosso contrato. O inquilino entrou, saiu e deixou bem o nosso apartamento. Não precisei de pintar, não teve cano quebrado, não teve piso. Piso, ah, o cara socou e quebrou, rachou o piso, alguma coisa. Não teve nada, nenhum tipo de problema, porque depende de como você lida com o cara também. Depende da entrevista que você faz com ele no começo, na hora do aluguel. Perguntando onde ele trabalha, onde ele já trabalhou, onde ele mora, qual o perfil do cara. Você começa a conversar com a pessoa e você começa a entender que é um cidadão de bem, é um camarada que está ali só querendo morar mesmo, querendo seguir sua vida e não está para dar calote em ninguém. Então, esse tipo de coisa é muito importante e eu sempre ensino a vocês aqui no canal. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça aqui de deixar aquele like se você gostou. Se você desgostou, não gostou, você deixa o dislike, não tem problema nenhum. Isso é democracia. Mas eu quero te pedir para você se inscrever no canal. Cara, se você apertar esse botãozinho vermelho aí, que está aí, para você que não é inscrito ainda, dá aquela moral para o Rogerinho, trazendo sempre conteúdos importantes aqui para você. Ok, pessoal? No mais, ó. Muito obrigado. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Fui. Obrigado.